A conceituada Mison Giraud, na quinta geração, aceitaram a desafiadora missão de produzir o melhor uísque francês. Para isso, a família Giraud colocou todo o seu know-how e expertise, cuidando de todos os mínimos detalhes. Desde a escolha dos principais maltes, dos melhores barris e também a forma de envelhecimento. Tudo começa com a produção de um malte de extrema qualidade. A moagem dos grãos é feita no moinho da própria família. Depois desse malte é envelhecido em carvalho americano. Outra parte desse malte é em carvalho francês, cuja produção dessa madeira é da própria família. E parte desse malte é envelhecido em barris antigos, onde já se produziu alguns dos melhores cunhaques da França. E o resultado você precisa descobrir. É este puro malte francês chamado Alfred Giraud. O seu aroma lembra muito um pão que acabou de ser assado e também cevada defumada. O sabor é poderoso, mas não é agressivo. Sabor de especiarias, uvas maduras e um toque de turfa, não confundindo com a trufa, que é da família dos cogumelos. Estou falando da turfa, que é a decomposição de vegetais utilizado em jardinagem. E o final, muito longo. Não deixe de conhecer Alfred Giraud. Alfred Giraud você encontra no Shopping China, há 90 anos, a maior loja de importados do Paraguai. O Sh spaceship está na textura deveria, que é o marino de E God oiksi é aqui? Acho que se não escreveu hoje o que está claro. Atualizando o Paraguai é a Coca Coloc�. Cado valeu, deixa também também. Perse de